Os meus caros amigos Sagitário, ora bem, meus amigos Sagitário, estamos aqui a falar sobre o dia 11 de Agosto, em que vamos ter uma lua cheia em aquário e que para vocês vai calhar uma área bastante interessante que tem a ver com a comunicação, com a transmissão de informação, ok? Então vamos por partes para entendermos, tu és aquele tipo de pessoa que tens uma visão do mundo completamente fora da caixa, os teus pensamentos são tipo 500 anos à frente, ok? E é muito complicado que a maior parte das pessoas que andam à tua volta te consiga compreender, a maior parte das pessoas até vai pensar tipo, bucha, cheia, miruta, maluco, onde é que ele está a ver isto, o que eu não estou a ver, lá está ele ou ela nas ruas de vaneios, ok? É normal que tu ouças isto muitas vezes, que as pessoas te rodeiam, porque como eu costumo dizer, é a área demais para a caminhoneta deles, estás a ver? Eles não conseguem compreender, ok? Por mais que tu queiras que eles vejam o que tu estás a ver, não é a maneira de ver deles, não é a visão deles, portanto é complicado para ti, ok? E isto pode significar que tu vais te sentir muitas vezes sozinho ou sozinha, ok? Não há aquele acompanhamento, não há aquela compreensão por parte das pessoas, ok? Principalmente quando tu tentas transmitir as tuas informações, ok? Então, o que é que esta lua cheia te vai trazer? Vai-te trazer ainda mais confusões, ok? Ou seja, ainda mais tu a queres transmitir a tua informação e ainda mais as pessoas não compreenderem a tua informação e às vezes até mesmo a cortarem-te, estás a ver, a dizerem-te, ah, nem pensas, mas é maluco, vais agora a isso e tal. O que é que eu queria que tu te lembrasses? Que quando o universo te trava, como eu costumo dizer, quando te fecha uma porta é porque ele está-te a abrir um portão e o portão que ele está a abrir é o mundo. Ou seja, se tu realmente pegares nessas ideias que tu tens, confiares nelas e as transmitires ao mundo lá fora e não a quem está ali à tua volta e rodear-te, porque já percebeste que não vais lá da perna, quando tu mostras ao mundo essa tua capacidade, mas mostras com simplicidade, mostras com confiança, mostras quem tu realmente és, não pões aquela capa para tentar disfarçar, ok? Para tentar parecer bem na sociedade, no mundo à tua volta, mas sim mostras quem tu realmente és, mostras o teu potencial e abres-te, como eu costumo dizer, falas no púlpito, estás a ver? Falas para o mundo, falas para as pessoas que estão à tua volta e tu vais ver como, não inicialmente, porque ainda precisas de mostrar para que as pessoas te reconheçam, ok? Mas a longo prazo tu vais começar a ter pessoal a perceber assim, ok? É, olha, esta pessoa está a querer dizer uma coisa muito interessante, olha, até concordo com ela, olha, até penso mesmo como ela, olha, até vou fazer parceria com ela e começam-te a apoiar e tu vais finalmente encontrar a tua tri, finalmente encontrar alguém que te entende e finalmente encontrar alguém que te ouve, que te escuta, que faz aquilo que tu achas que é interessante, porque concorda contigo, ok? Porque pensa da mesma maneira que tu pensas, ok? E isso é, eu acho que é ouço o Brasil para ti, ok? Por isso, pensa bem nesta questão desta Lua, presta atenção às informações e às experiências que ela te vai trazer e fica a olhar onde é que a porta se está a fechar e o portão se está a abrir, porque de certeza que se tu pensares mais para o mundo e menos pequenino, tu vais conseguir ver melhores resultados futuramente, ok? Eu vou te dar aqui uma carta do Oráculo da Astro-Cartumância, só para percebermos um bocadinho como é que estará aqui a tua energia agora nos próximos dias, e nesse caso, dia 11 de Agosto, com esta Lua cheia em Aquário, os meus amigos Sagitário. Olha, é mesmo para tu saíres da tua zona de conforto, ok? Esta é uma carta que me diz que tu até estás bem, ok? Eu tenho que provavelmente me dar a dizer, olha, não, mas para mim não está a acontecer nada, tipo, ninguém me está a travar, ninguém está a dizer que eu sou maluco agora, neste momento as coisas até estão a correr bem para trás, se calhar tiro, mas agora, ok? Esta é a tua carta, é a carta que diz que estás ali na zona de conforto, ok? Mas atenção, porque o universo está lá em cima a ver, ok? E ele sabe que tu tens potencial para mais, e ele sabe que tu tens valores e ideologias que têm que ser transmitidas ao mundo, porque tu és uma peça chave para a evolução do mundo, ok? Tu e todos os outros Sagitários à tua volta, ok? Agora, o que é que é importante? É que tu te mexes, porque se tu não te mexeres livre e espontânea vontade, esta carta diz-me que tu vais ter perdas, ok? Vais perder alguma coisa, ou alguém, ou alguma situação, ou alguma oportunidade, exatamente porquê? Porque não estás a mostrar ao mundo quem tu verdadeiramente és. Estás a pôr as máscaras e tentar ser socialmente correto, quando na realidade tu não és assim, ok? Tu deverias mostrar mais a maneira de ser, a maneira que tu realmente pensas para que as pessoas realmente te conseguissem ver. Não é toda a gente que te vai compreender, mas quem tem que compreender, compreenderá, vai-te apoiar e te vais ver resultados, ok? Até porque lembro-te uma coisa, esta carta fala em capacidade de materializar mais, de ter mais segurança e de ter mais valores materiais. Portanto, isto pode ser extremamente benéfico e vantajoso para ti futuramente, mas tens que te mexer, tá? Mesmo assim, vou-te-me tirar aqui uma carta dos planetas, só para nós termos aqui uma última visão em relação ao conceito, em relação a esta energia do 11 de Agosto. Os meus amigos Sagitário. Olha, estás a ver? Eu não estava a falar em valores e posses e não sei o quê. Olha, cá está, ok? Basta tu te mexeres agora um bocado, basta tu realmente seres quem tu és, sem máscaras, com essas tuas ideias revolucionárias, não para quem está próximo de ti, mas para o mundo lá fora e tu vais ver como futuramente vais ter aqui grandes resultados, ok? Terra significa materialização, concretização. Portanto, tu podes ter aqui, ou aquilo que tu almejas, porque eu sei que tu também és uma pessoa que gostas bastante de aqueles valores seguros e tudo, então tu podes ter aqui a segurança que tu tanto procuras, se tu te soubesse mexer, desapega-te daquilo que normalmente tu costumas ser e fazer e deixa sair cá para fora o verdadeiro eu, ok? O simplesmente ser. E tu vais ver que uma coisa vai funcionar de uma forma completamente diferente. Ok? Estamos de acordo? Antes de terminar, deixa-me só dizer-te aqui uma coisa importante, que é, lancei um curso novo, chama-se Astrologia Simples, curso de Astrologia Simples, e este curso eu vou-te ensinar em apenas duas horas, ou menos do que isso, a fazer uma interpretação do mapa astral. Mas atenção, não é uma interpretaçãozinha qualquer, ok? Tu vais aprender mesmo questões ligadas com a tua personalidade, os teus lados positivos, as tuas limitações, vais também aprender como é que tu podes fazer para dar a volta e equilibrar as energias. E já que estás a ver o teu mapa, também podes aproveitar e ver o mapa do resto das pessoas à tua volta, porque se aprendes para ti, aprendes para toda a gente, ok? Então, passa lá no meu site, anamacieira.com, tem lá todas as informações em relação a este curso, e agora eu estendi a promoção, agora durante o mês de Agosto, e vais pagar apenas 22,22€, é verdade, é só isto, ok? Mas atenção, compras o curso, é para fazer, ok? Que eu quero-te ver ali a pegar nos mapas astrais, a descobrir coisas, a perceber principalmente o teu mapa astral, e conhecer-te melhor, entenderes melhor quem tu és, para pôr-te cá para fora os teus potenciais e começares a ter uma vida melhor. Assim como também depois podes ajudar as outras pessoas se tu também quiseres, ok? Estamos combinados? Vamos lá então! Olá, amante da Astrologia, espero que esteja tudo bem contigo. Daqui Ana Macieira, intérprete do Universo, e este é o curso de Astrologia Simples. Eu sei que já te disseram várias vezes que estudar Astrologia era uma coisa que demorava muito tempo, e era muito difícil, se calhar até já tentaste mesmo começar a estudar, ou fizeste alguns estudos, e chegaste à conclusão de que não conseguias fazer uma interpretação válida de um mapa astral. Ora, eu estou aqui para te mostrar que não é bem assim, ok? Eu desenvolvi um método que lhe chamei o método AMA, Ana Macieira Astrologia, que é muito simples, muito prático e funciona. E é este método que eu te vou ensinar aqui, neste curso de Astrologia Simples. Então, repara, primeiro eu vou-te ensinar a ir à internet e tirar um mapa astral gratuito para tu poderes olhar para ele. Se tu já sabes isto, passas à frente este vídeo. A seguir, eu vou-te dar uma informação geral em relação à configuração do mapa astral para quando tu olhares, sabes o que é que estás a ver, ok? E se tu também já sabes o que são as casas, os signos e os planetas, também passas à frente. Mas, a seguir, eu vou-te ensinar o meu método prático, o tal método AMA, que eu criei, para tu conseguires muito rapidamente perceber as questões destas energias que estão todas aqui neste mapa astral e como é que tu consegues fazer uma interpretação. Então, este vídeo, que chama-se as 12 energias astrais, tens que ver, mesmo que tu já saibas de Astrologia, mesmo que já tenhas estudado Astrologia, tens que ver este vídeo porque aqui é que reside o truque, a passe mágica, para tu conseguires aprender corretamente e poderes utilizar estas energias ou esta sabedoria na prática, interpretando mapas astrais, ok? E olha que tu vais gostar tanto deste método, que eu já estou a ver, tu olhas para o teu mapa astral, aprenderes imensas coisas sobre ti, começas a pegar nos mapas astrais toda a gente à tua volta e daqui para algum tempo já estão toda a gente a dizer Vê o meu mapa astral, vê o meu mapa astral, diz-me qualquer coisa. Vais ver, vais adorar. Por isso, toca arregaçar as mangas, vamos começar a trabalhar.